Véspera de jogo no Corinthians, sempre se torna oportunidade para desvendar mistérios. Quem joga, Tite não deixa as câmeras mostrarem, mas todos os jornalistas podem ver. Maicon, 18 anos, domingo pelo Paulistão contra o Botafogo, fez o primeiro gol como profissional. E agora está escalado na Libertadores. Mas não foi Tite quem o escalou. A capacidade que ele tem de dominar a posição é muito grande. Então isso dá tranquilidade. Aí eu vou para o treinamento, ele faz. Aí eu vou para o jogo, ele faz. Aí eu vou para o jogo contra o São Paulo, ele faz. Aí eu vou para o jogo contra o Botafogo, ele faz. Ele se escalou, não fui eu. Luciano também conquistou nos treinos e jogos a oportunidade para ir a campo hoje. Para mim ele é 9. Eu já falei para ele, mais do que lado ele é 9. A capacidade de finalização que o Luciano tem é impressionante. Apesar de estar retornando de um processo todo, mas já está num processo de evolução. Diferente de quando você retorna de uma cirurgia, você está num processo de retomada ascendente. O que ele faz de diferente do Danilo? As infiltrações, o facão, a diagonal, a presença diária dele, ela é maior. Assim, o time está definido com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Maicon, Guilherme e Luca, com Luciano como centroavante. Time escalado, foi hora de ouvir Tite acabar com outras dúvidas. Quem recebeu cartão vermelho na semana passada, levou também bronca do professor. E vou te contar o que aconteceu. Estava o André e o Rodrigo, e um brincou com o outro e sorriu. Aí eu olhei para os dois assim, assim, vocês dois não tem nada que sorrir. Vocês têm que ficar com um bico desse tamanho e bem quietinho. Porque vocês dois deixam de estar no grupo para que o técnico possa optar. Os dois baixaram a cabeça e disseram, professor, a gente está triste pra caramba, a gente sabe que errou. Mas a gente não está, não está muito sentido e talvez é uma forma até da gente tentar elaborar isso tudo. O que o Serro Portenho vai fazer hoje na arena? Tite também imagina. A qualidade técnica individual, são os dois jogadores dos plivôs de bola aérea. Mas é a jogada pelos lados, as ultrapassagens dos laterais, as duas linhas que se montam. Eu tenho a bola parada. Aliás, está super fácil para entender, né? Tem até pedido especial para a torcida, mas essa aí fica mais difícil, né? Talvez eu seja um pouquinho pretencioso, mas vai lá. Nem reclama com o árbitro. Nem reclama com o árbitro quando ele errar. Só apoia o nosso atleta. Ele vai ficar muito mais seguro, ele vai ficar muito mais confiante. A última entrevista antes do jogo foi também uma oportunidade para a Tite revelar uma relação íntima com um companheiro que não o abandona. A pressão. Eu? Eu convivo com ela. Eu administro ela. É o fantasminha que eu carrego comigo. Quando ela está demais, eu tento baixar. Quando ela está de menos, eu tento ensuflar também. Às vezes você vai pegar algum jogo onde o cara está mais relaxado e eu vou lá e incendeio o fantasminha para criar o medo. Convivei com ele, ele está aqui do meu lado a minha vida toda.